Olá a todos, tudo bem? Eu sou a professora Niziane Madaloso, sou arquiteto urbanista e tenho mestrado e doutorado na área de gestão do território. A disciplina que eu vou ministrar para vocês se chama Urbanismo, Cidades e Edificações Sustentáveis. O objetivo principal da disciplina é discutir a promoção da sustentabilidade na construção civil, através de soluções ambientalmente e socialmente responsáveis. Com objetivos específicos nessa disciplina iremos compreender o impacto das edificações no contexto cultural, econômico e social das cidades contemporâneas, identificar formas de projetar espaços construídos com boa qualidade ambiental para os usuários e explorar formas eficientes de emprego de recursos tecnológicos nos projetos arquitetônicos. A nossa disciplina está organizada em cinco unidades. Na primeira, chamada Cidades e Sustentabilidade, discutiremos qual é o contexto das edificações em que normalmente atuamos, compreendendo o que significa de fato o termo arquitetura sustentável, num mundo em que temos mais área urbana do que área rural. Também nessa unidade entenderemos o que é especulação imobiliária, qual o papel da propriedade de terra no desenvolvimento cultural e econômico das cidades e de que forma cada edificação gera impacto na cidade em que se insere. Na segunda unidade, chamada Edificações e Sustentabilidade, falaremos um pouco mais a fundo a respeito do que realmente é sustentabilidade quando se trata de edificações. Sustentabilidade pressupõe análise e redução de impactos nos ciclos naturais do mundo, ou seja, devemos pensar as nossas edificações entendendo o antes, o durante e o depois de cada uma delas. O objetivo, quando projetamos um edifício visando sustentabilidade, é que tenhamos o menor impacto possível, mas precisamos entender que dificilmente conseguiremos trabalhar com edificações a zero impacto. Nessa unidade discutiremos termos como edificação verde, edificação sustentável, sistemas ecológicos e entenderemos o que é greenwashing, ou seja, marketing verde. Vamos entender a diferença entre sistemas intuitivos, ativos e passivos, entendendo qual que é o papel de cada tipo de sistema para que possamos aplicar cada um deles corretamente. Vamos aprender também que ao projetar edificações, precisamos saber empregar cada elemento visando melhor aproveitamento. E quando eu falo de elementos, eu me refiro tanto ao emprego de materiais mais adequados para cada caso, quanto ao emprego da técnica mais correta para o problema que buscamos resolver. Não faz sentido propor, por exemplo, uma fachada super tecnológica com fotocélulas se ela for produzida do outro lado do mundo e gerar muito impacto para chegar até a nossa edificação. Pior ainda se por um erro de projeto especificarmos esse sistema com a orientação solar incorreta. E é sobre isso que trata a unidade 2, um embasamento teórico fundamental para que passemos para a parte mais prática da disciplina. As unidades 3 e 4 andam juntas. Em ambas falaremos do high design, ou seja, de como o investimento em altíssima qualidade de projeto, em soluções técnicas certeiras, é fundamental para que tenhamos edificações ambientalmente corretas. A unidade 3 chama-se high design sistemas intuitivos. E é nela que vamos além daqueles sistemas e materiais conhecidos popularmente como sustentáveis, ambientalmente corretos, ecológicos. Vamos discutir a própria atividade de projeto de edificações. Isso engloba a escolha dos profissionais adequados aos seus papéis e também a correta gestão dos projetos e obras, com softwares e técnicas que auxiliam o controle pleno da edificação, desde a sua fase de planejamento. A unidade 4 chama-se high design sistemas passivos. E é nela que vamos discutir especificamente técnicas, sistemas e materiais adequados a cada situação. Nessa unidade, teremos uma aula específica a respeito da orientação solar e da ventilação das edificações. São conceitos e soluções simples, mas que fazem toda a diferença quando pensamos no contexto da edificação, desde a produção dos insumos até o seu transporte e efetivo uso e manutenção dos edifícios. Dessa forma, a escolha de materiais locais e de técnicas já conhecidas da mão de obra disponível pode fazer muita diferença. É na unidade que vamos falar um pouco sobre as chamadas técnicas vernaculares, ou seja, técnicas construtivas de baixa tecnologia, conhecidas pelo ser humano há muito tempo, mas que podem trazer aos nossos edifícios maior eficiência. Um exemplo é a aplicação de materiais como o barro, através dos blocos cerâmicos, do adobe ou até mesmo no substrato dos telhados verdes, devido a sua grande inércia térmica. É uma característica inerente do material e que pode fazer muita diferença no conforto acústico e conforto térmico dos edifícios. A gente também vai ter uma aula específica só a respeito dos telhados verdes. Na última unidade, que é a unidade 5, ela é chamada High-Tech Sistemas Ativos. Nelas apresentaremos alguns dos sistemas mais tecnológicos existentes hoje. Falaremos então a respeito de sistemas que, como vocês já puderam perceber nessa introdução, devem ser empregados com muita responsabilidade, pois normalmente são mais caros e menos acessíveis para a nossa realidade. Além disso, é importante ficar atento ao fato de que, por englobarem tecnologia de ponta, comumente são empregados nesses sistemas, materiais indisponíveis nas proximidades das obras em que a gente provavelmente vai atuar. O que faz com que esses materiais tenham um impacto que é preciso levar em conta. A cada unidade da disciplina, estarão disponíveis os materiais de apoio de consulta e a avaliação será através de questionários. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas e indicar ainda mais referências e leituras. Espero que gostem de estudar um pouco mais sobre esse tema. Legenda Adriana Zanotto